Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos vamos trazer aqui, não um, não dois, mas sim três jogos grátis no Playstation 4 e no Playstation 5. Inclusive, um deles dá para você zerar completinho porque o jogo está, ó, liso, maravilhoso para todo mundo que quiser jogar, liberado completamente na faixa e com tempo para se zerar. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, quais são os jogos monstruosos que vocês têm que pegar, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo noquê, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, temos aí não um, não dois, mas sim, como eu disse anteriormente, três jogos completamente na faixa para vocês. E os três jogos são jogos de peso, são jogos muito bons, viu? Vamos começar aí com ele, Assassin's Creed Valhalla, que desde o dia 22 já está disponível pré-download. E a partir do dia de hoje você pode pegar e jogar. Aí você falou pra mim, pô, Cádia, vale a pena baixar o game? Pô, se você ainda não baixou, tu tá sendo trouxa, vou ser bem sincero. Assassin's Creed Valhalla é um game muito grande, tem quase 71 gigabytes. Só que o mais legal é que eles liberaram o game completo até o dia 28 de fevereiro. Então vocês vão ter 96 horas para vocês jogarem esse game. E o tempo médio para se zerar o Assassin's Creed Valhalla é de apenas 56. Você fala pra mim, pô, apenas 56? Exato, para jogar e zerar o game são mais ou menos 56 horas de gameplay. Então, quer dizer que a Ubisoft liberou o game de uma forma que você pode zerá-lo nesse prazo em que ele vai estar gratuito. Ah, Cádia, muito bacana, mas eu vou precisar de PS Plus, eu não tenho PS Plus. Não, o Assassin's Creed Valhalla é um game offline, então vocês podem jogar, zerar, sem necessidade de PS Plus. O jogo é muito bom, é um mundo aberto, repleto de coisas, você já pode baixar aí se você ainda não baixou. Recomendo que você corra e baixe, porque mesmo ainda estando somente 3 dias, dependendo do horário que você tá vendo esse game, esse vídeo, perdão, você ainda consegue zerá-lo. Você consegue zerá-lo, 3 dias. Tu joga ali mais ou menos umas 16 horas por dia durante esse final de semana aí, mais ou menos, tu vai conseguir zerar o Valhalla. E vale lembrar que ele também é um game da Ubisoft. E do que se trata ele ser um game da Ubisoft? Games da Ubisoft tem como mania, bugarem e ficar gratos para sempre no PlayStation 4. Essa é a realidade. Então você pode baixar aí, é um game completo, não é beta, não é demo, não é pedacinho do game. É ele completo, completo, dando a oportunidade de você zerá-lo. E além do mais, ele está com muitas ofertas do game, quando eu falo muitas ofertas, porque tem bundles dele, tem as versões mais completas, tem as versões mais básicas na PSN Store. Então se você começar a jogar e ver que gostou muito, talvez valha até a pena de você comprar o jogo nesse final de semana. Tá ok? Então eu recomendo demais, façam isso daí. Peguem aí Assassin's Creed Valhalla da Massa, completamente na faixa, e permitindo até mesmo que você zere, pois ele está completo. O outro game já vai estar disponível agora, em poucas horas, para vocês jogarem. Se trata do Babylon's Fall, exatamente meus amigos. Babylon's Fall é um game que ainda nem foi lançado, será lançado somente no dia 1º de março. E é um jogo insano, viu meus amigos? É um jogo insano, porque ele pega elementos de jogos clássicos do gênero RPG, como os Final Fantasy, já que é um jogo feito pela própria Square Enix, e mescla com elementos de Nier Automata, pois ele é feito pela Square Enix em parceria com a Platinum Games. Então é um game que tem elementos de Action RPG com Hack and Slash, além de uma história muito legal. Babylon's Fall está prometendo ser um marco da indústria, e agora março vai ser talvez o mês onde ele vai fazer história. Recomendo a todo mundo aí que pegue esse período gratuito que eles vão liberar a partir do dia de amanhã, pois tudo que você fizer nessa beta, nessa demo, será transferido para o jogo final. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Exatamente, será transferido para o jogo final. Então se você começar a jogar agora, já começar a curtir o game, ver que está bacana, vai lá jogando, jogue, jogue, jogue até onde você puder. E aí quando você puder comprar o game, seja no seu lançamento ou então posteriormente quando ele entrar em promoção, você já vai ter um conteúdo avançado do game jogado. Então eles vão salvar tudo aquilo que você jogou. Inclusive jogando essa demo você recebe alguns itens específicos que somente os jogadores da demo poderão receber. Então eu recomendo demais, Babson's Fall, a partir de agora, liberadíssimo para a comunité, sim senhor. E por último, mas não menos importante, temos mais uma vez aí a Ion Interactive fazendo uma graça para a comunidade no Playstation, sim senhor. Eles liberaram aí novamente uma parte de Hitman 3, e se trata agora do mapa Paris. Sim, é a segunda vez que eles liberam o mapa Paris. Já liberaram Marrakech, já liberaram Sapienza, que é na Itália, já liberaram missões na Grécia, já liberaram várias e várias missões. Agora liberaram novamente o mapa Paris. E o mapa Paris, o que ele tem de mais legal é que é um dos maiores mapas que temos aí. Inclusive vocês vão poder jogar totalmente na faixa até o dia 6. Botem aí no seu caderninho. Até o dia 6 de março. Vocês jogam o Hitman 3. E para poder jogar isso daí, basta que vocês baixem o Free Starter Pack. Baixando o Free Starter Pack, vocês vão lá e vai ter um ícone enorme. Jogue agora o mapa Paris. Jogue agora as missões do mapa Paris. Eu adoro, eu adoro Hitman. Acho uma série fenomenal. É uma nostalgia. Quando eu jogo o Hitman, eu me sinto quase que dentro de um filme do 007, do James Bond, né? Do Jaime e o Bond. Lembrando, é claro, que ele não é na mesma pegada de um 007, porque ele tem menos action, saca? Ele é um pouco mais stealth. Mas o jogo é muito bom. Recomendo a todo mundo. Jogo incrível. Vai estar liberado aí por cerca de 10 dias. Vocês vão poder jogar tranquilamente e também não tem necessidade de PS Plus. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí de tudo que a gente trouxe aqui. Quais vocês gostaram? Quais vocês não gostaram? Quais vocês curtiram? Quais foram os melhores jogos citados para vocês? E quais vocês vão baixar? E quais vocês vão jogar durante esse final de semana? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o novos que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra algum vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e... Fui! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.